Olá meu amigo e minha amiga, hoje nos reunimos para refletir sobre um tema essencial para nossa caminhada cristã, como se tornar um líder que tem intimidade com Deus. Em um mundo repleto de desafios e incertezas, é crucial que aqueles que desejam liderar façam isso com a orientação e o coração voltados para Deus. A Bíblia nos dá inúmeros exemplos de líderes que tinham uma relação íntima com Deus e podemos aprender muito com suas vidas. Para nos tornarmos líderes que têm intimidade com Deus, precisamos cultivar certas práticas e qualidades em nossa vida diária. A quarta qualidade é a humildade. Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 23 versículo 11 e 12. O maior entre vocês será servo, pois quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. Um líder que tem intimidade com Deus, reconhece suas próprias limitações e depende da graça e força de Deus em vez de confiar em suas próprias habilidades. A quinta prática é a busca contínua por crescimento espiritual. Em segunda Pedro capítulo 3 versículo 18 somos encorajados a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um líder que tem intimidade com Deus não se contenta com o status espiritual, mas está sempre buscando crescer e se aprofundar em seu relacionamento com Deus. A sexta prática é a comunhão com outros crentes. Hebreus capítulo 10 versículos 24 e 25 nos lembra da importância de não abandonarmos a congregação. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos nos congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quando vedes que vai aproximando aquele dia. A comunhão nos ajuda a manter nosso foco em Deus e nos nos dá suporte mútuo em nossa caminhada de fé. Em resumo, para se tornar um líder que tem intimidade com Deus, devemos cultivar uma vida de oração constante, estudar e meditar na palavra de Deus, obedecer e se submeter-se a sua vontade. Ser humildes, buscar crescimento espiritual contínuo e manter a comunhão com outros crentes. Que possamos buscar essas práticas diariamente, permitindo que Deus nos transforme em líderes segundo seu coração. Oremos para que o Senhor nos capacite a seguir estes passos e nos guie em cada momento de nossa jornada. Muito obrigado por existir e que Deus lhe abençoe.